Bom, tá aí galera, estamos aí, né, bom dia, mais um vídeo aí, né, da EMA Dicas, falou rapaziada, vamos ver se dá pra dar um help pra gente aí, vamos lá, saiu mais um pepino aí, mais uma TV que tem uma plaquinha cara no mercado, né, aquela ali tá, essa aqui tá com problema em outro setor, tá, é um setor que não tem reparo, sabe que eu não encontrei a peça, essa daqui, mas vamos lá, essa TV aqui, chegou totalmente inoperante, totalmente, não acendia nem o stand-by, não dava nada, TV morta, primeira coisa que a gente faz, testei o fusível, tem um outro fusívelzinho ali na frente também, tudo perfeito, tudo bom, né, foi encontrado aí, ó, nessa placa, esse garoto aqui, ó, é o resistor, aqui, ó, R929, R929 aí, ó, esse garoto aí, ó, o estado da criança aqui, ó, não sei se a câmera vai pegar, ó, aberto, tá, um resistorzinho aberto, tá até queimado no meio dele aqui, ó, ó, eu retirei daquela placa lá, mesma posição aqui, ó, retirei daquela lá, coloquei nessa aqui, tá bom, é um resistorzinho aí de 2.2, tá, 2.2 ohms, tá bom, ele é de baixa resistência, tá, então se você colocar na escala de continuidade aí, tem que bipar no teu multímetro, entendeu, e bipando tem que, né, ele vai constar que tá bom, se a TV dá muito problema nesses capacitores, né, esses dois aqui, ó, e nesses transistores também aqui, eles costumam entrar em curto, o que ocasiona a explosão desses capacitores, né, mas dessa vez não foi isso, né, ou às vezes um capacitor desse daí entra em curto, né, aí quando ele entra em curto, aqui embaixo dessa blindagem, também abre um fusível, um, uma, um, uma outra resistência com um valor aproximado dessa aqui também, de baixa resistência aqui dentro, e se pegar curto aqui nesse, em um desses dois, ou com eles carbonizados, tem que olhar o resistor que tem aqui embaixo, você solta ele por baixo da blindagem, depois pode colocar por baixo, tipo assim, ó, igual eu fiz nessa placa aqui, tá vendo, ó, você não precisar tirar a blindagem, você retira só a solda e coloca ele por baixo aí, né, mas essa placa aqui, ela apresentou ter feito em uma outra escala também, que eu não consegui encontrar a peça, tá, mas aqui já é outro caso, nessa aqui de hoje, foi solucionada apenas com a troca desse resistor aqui, ó, de 2.2, tá, ele aberto aí, a fonte totalmente inoperante, tá, agora com ele já no lugar aí, ó, deixa eu ver aí, se eu consigo aqui, vou fazer um vídeo aqui, sozinho, vou ligar a criança aqui, ó, aí, pronto, agora sim, você vê que tá bem surradinho, olha lá, já apareceu lá, ó, totalmente inoperante, não acendia nem stand-by, por isso que é bom às vezes a gente guardar a sucatinha, hein, quando não conseguir salvar a placa aí, guardar ela aí que você pode tirar uma peça dela aí pra salvar uma outra, né, se o defeito for numa parte de componente que você não conseguir encontrar, você pode tirar de uma outra, né, igualmente aí, eu deixei aquela lá guardada, entendeu, e como essa aqui deu problema, né, deu problema aí no, no, não sei aqui que tem por baixo dela, que eu não consegui encontrar na época, vocês já esquecem daqui da ponta, mas, pelo menos algumas peças dela dá pra salvar outras aí, né, então valeu, isso aí, ó, R929, aberto, TV totalmente inoperante, resolvido, essa TV pega, essa placa pega nesses dois modelos, ó, 32 PFL 5403, barra 78, ou 32 PFL 3403, barra 78, pega nesses dois modelos aí, tá bom, essa fonte aí, valeu!